Depois a gente resolve isso aqui, fora das câmeras. Tá. Preta, preta. E aí, isolado? Tudo da paz? Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com... Anitta Untiveros. Palmas. Caxé foi pronto, ela mandou um minório. Já está lá. Como já ferrou o vídeo mesmo, né? Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, aqui em cima do card está aparecendo pra você assistir. Anitta me ensinando a falar espanhol. E por sinal, foi muito bem, né? Sim, bastante bem. Para ser a primeira vez... Eu dei um dinheirinho pra ela falar isso. Tá bom, gente? Beleza? O que vamos fazer agora? Porque a gente não passa vergonha no crédito, a gente passa no débito, né? Porque a gente gosta de ir. Pode ir aprender o celular. Vamos lá, Anitta. Como que vai funcionar a brincadeira agora? Eu escrevi uma frase pra ela em português. Ela vai ter que ler em português. E falar o que ela entendeu dessa frase. Mesma coisa ela, ela montou a frase em espanhol. Eu vou ter que pronunciar em espanhol. E explicar o que eu entendi. Ai, não dá, não. Bem difícil. Bem difícil. Cortem. Uma frase pra você, Anitta. Essa é a sua frase. Eu não aguento mais essa quarentena. Estou com saudade de minha família. O que você entendeu? Que eu não aguento mais essa quarentena. Estou estranhando a minha família. Não, não está estranhando, não. Dá saudade. Ah, saudade. Eu, outro dia, fuimos com meus amigos a cenar. De novo? De novo. Eu estou falando. A questão é eu que me lascar nesse negócio. Eu, outro dia, fuimos com meus amigos a cenar. Muito bem. Muito bem. Eu entendi. Eu fui, outro dia, com meus amigos, passear. Não. Está bem na primeira oração, na primeira parte. Na primeira parte eu acertei. Cenar. Cenar é sair? Não. Sim, saliste a ser... Ah, não sei não. Cenar é jantar. Jantar? Sim. Cenar pra mim, gente. Cenar pra mim é isso aqui, ó. Cenar! Veia! E voz alta. No dia que soube de dinheiro, Pobre nasce sem sobarco. O dia que... Não, em português não é o dia, é no dia. No dia... Isso. Que... Suor. 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 De dinheiro. Dinheiro. Der dinheiro. Dinheiro. De... Dinheiro. 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 Vamos repetir de novo. No dia que o suor der dinheiro. O dia que o suor der dinheiro nasce sem axila. Sobarco. É axila. Pobre nasce sem sobarco. O pobre? O sea, pobre é... Se refiere a uma pessoa? É. Tipo, uma pessoa de... A uma pessoa pobre, de baixo recurso. Isso. De baixo recurso. O dia que o suor der dinheiro, pobre nasce sem sobarco. Aninha, Aninha... Isso se eu errar, você era muita burrice, né? Aninha sempre diz... Ah, não. Eu tenho que falar espanhol, né? Eu tô traduzindo o negócio. Que burro. Dá zero pra ele. Aninha sempre disse que vá... Isso aí é mentira. Não, né? Não, né? Lê. Lê. A Aninha sempre disse que vá enviar as fotos, já que estou envejecendo. Não é assim a pronúncia, né? Não. Fala a pronúncia. Fala a pronúncia agora, depois. Toda a oração? É. A Aninha sempre disse que vá enviar as fotos, já que estou envejecendo. Tá. A Aninha sempre disse que vá enviar as fotos e ela já está envelhecendo. Seria isso? Sim. Isso, mas isso aqui é uma mentira. Porque eu provo pra vocês que eu enchi de foto esse povo e eles não postam uma. Tanto é que se você for no Instagram do time, você vai ver uma assim dela comemorando. Pido uma palavra. Como? Espera, se eu terminar a minha fada, eu vou ser réplica. Elas nem postaram. Eu que tive que postar no do time. Pode falar sua réplica agora. Enviou só uma vez as fotos, de 400 fotos que saca, envia 3. Você acha que eu ia tirar 400 fotos dessa semana? Não, em geral. Não é tão famosinha. Em geral, em geral, em geral eu estou falando. Não especificamente de mim. Bei, tu tá passando vexame? De novo. Bei? Venga, venga. Acá. Bei? Bei. Bei. Que é uma água. Bei, tu tá passando vexame. Que? Bei. Bei é uma expressão de acá. É, é uma expressão. Bei, vos estás passando, não sei o que é vexame. Vergonha. Ah, ah, é outra forma de dizer vergonha. É, outra forma. Tipo assim, oh, vei, tu tá passando vexame. Ah. Oh, vei, você tá passando vergonha. Fala igual a Aninha. Ah, igual a Aninha tá falando. Vei, tu tá passando vexame. Vei, tu tá passando vexame. Paua! Brasileira. Conseguimos. Então, traduzido, quer dizer, che, estás passando vergonha. Muito bom. Eu tô passando vergonha mesmo. Eu? Espera, olha a minha cara. Sempre estou de bom humor quando me dizem que há postre. Que? Que há postre. Há. Há. Sempre estou de bom humor quando me dizem que há postre. Que há postre. Que há postre. Vamos lá. Não tem de merda nem isso aqui, mas vamos lá. Sempre estou de bom humor quando me dizem esse final. Então, mas com postre. O que é postre? Sobremesa. Nossa, que eu não sei. Pensei isso, mas não falei. Sempre estou de bom humor quando me falam que terá sobremesa. Quem não fica minha filha de bom humor quando me falam que terá sobremesa. Ah, muito bom. Muito bom. Está mais uma gordinha. Muito bom. Eu estou muito feliz, pois estou gravando com minha ídola. De novo, reteste que a pronúncia não saiu certinha. Vamos lá. Eu estou muito feliz, pois estou gravando com minha ídola. O que você entendeu? Que você está muito feliz, pois estou gravando com minha ídola. Ah, isso aqui eu gostei. Já traduzi em pensamento. Ah, já estou boa, filha. Pode me contratar como tradutora de vocês. Estou bem, não concordávamos. Se quiser divertirme, inscrevete. De novo? Se quiser? Se quiser divertirte, se quiser divertirte, inscrevete a este canal. Super recomendado. De novo? Se quiser divertirte, inscrevete a este canal. Super recomendado. Se quiser divertirte, se quiser divertirte, inscrevete a este canal. Inscreviste a este canal. Inscreviste? Inscreviste? Não, viste? Não. Inscreviste a este canal. Isso daí que vocês têm. Vou traduzir para vocês. Se você quer se divertir, inscreva neste canal. Super recomendo. Inscreviste? Que linda! Que linda! Sou meu amor! Depois de uma dessas, se você não se inscrever, a gente vai te bloquear. Sim, mas você vai te inscrever e não vai te arrepender. Isso aí, porque aqui nós é gente boa, que cria conteúdo bom, não é não? Sim, que lhe alegra o dia a gente. Isso daí, né? Lleva felicidade a seu hogar. Não entendi o que ela falou. Não sei. Não sei entender o que é o equivalente. Vamos encerrar este vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e quiser mais vídeos com a Anitta. Dê sugestão também, né Anitta, de vídeo, para a gente gravar junto. Que não seja muito difícil, sobretudo, falar português, porque... O portuñol que estou tendo aqui. Mas querendo ou não, gente, elas saem bem melhor que eu. Eu tenho que assumir isso aqui. Eu tenho que assumir. Eu sou a Anette. Isso aqui está um calor, que sangue do corneiro. Mas vamos lá. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Qual seria o seu nome? Anette? O Claudinette. Você nem me adianta me agradar, porque você é do fã-clube. Eu sou a Anisette. Tá bom, Maria. Quero deixar aqui um documentário. Você está despedida do meu fã-clube. Anisette. Tchau, gente. Foi um prazer fazer parte deste vídeo. Nem participou do vídeo e está agradecendo. Curta, compartilha. Deixa eu aparecer aqui. Você quer gravar, Nana? Eu já gravo, tem de morrer. Curta, compartilha. Deus o livre. Ai. Curta, compartilha. Um abraço para a Marcelinha. Fala, galerinha do meu canal. Mas será que a Camila está vendo isso? Eu vou fazer uma dedicatória para ela. Camila, você joga muito, tá? Tadinha. Tadinha. Onde você acredita no seu vídeo? Eu não entendi. O que você faz? Você faz? 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 Feliz à gente. Ah, que eu faço feliz às pessoas. Ok. Agora entendi. A outra está caída no chão. Cadê? Entendi. Você está dormindo. Então vamos... A gente paga tão caro o fã clube. O fã clube vai receber isso daí. Isso não é muito para quem está montando a minha parada. A gente precisa fazer sucesso logo porque isso aqui não dá mais não. Nossa, vocês estão me desolindo. Não vou nem filmar porque não vale a pena. Anitta! Aninha! Anitta! A pessoa do meu fã clube gosta tanto de mim que foi embora. Não pagaste muito. Não. Eu corto o presupuesto.